Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês mais um unboxing. Vai chegar essa caixa do Submarino e mais acho que três... É isso, mais três caixinhas que eu comprei algumas coisas bem legais. Vamos começar por esta caixa aqui do Submarino. Pronto, abri. Onde tá fechado? E eu comprei dois livros. Dois livros não, na verdade o único livro mesmo que eu comprei vai estar aqui. E o resto de coisas que eu comprei foram HQs. Olha gente, eu vou tirar a caixa pra ficar melhor. Bom, o único livro que eu comprei foi este aqui. Como eu disse, os outros são HQs. E esse aqui é o livro da Sabata Heer, An Amber and the Ashes. Acho que no Brasil eu não lembro como é o nome dele em português. Eu acho que eu paguei nesse aqui, não vou lembrar agora exatamente o preço. Mas eu vou deixar o preço dele aqui assim escrito, porque o preço que tá na nota não é o preço que eu paguei. Ele é uma versão hardcover, ó. Nossa, é bem grosso, hein gente. Olha ela aqui. A Sabata Heer. Ele tem uma jacket. E o livro é preto, ó. Só vem escrito. An Amber and the Ashes. Em dourado. Bom. Eu vi muitas resenhas expositivas sobre esse livro. Principalmente da Pan, do Garota It. Também vi outros canais falando sobre esse livro. Dizendo que ele tem bastante aventura. Que o mundo que ela criou é muito bonito, muito legal de se ler. Então eu resolvi comprar e peguei essa promoção. Assim, não foi super barato, né. Porque é um livro importado. Em inglês é hardcover. Mas valeu cada centavo. Eu espero ler em breve. Quando eu ler, faço resenha pra vocês. E outra coisa que eu comprei. Aí, aqui já vão começar as HQs, né. Foi essa HQ da Graphic Novel de Legend. Da Mary Lou. Já li toda a trilogia Legend. Gostei bastante. Amei. E quando eu vi que tinha HQ. Eu falei, ah, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou comprar. E comprei. Vou deixar o preço aí, aqui assim, na tela agora pra vocês. Da HQ. Mas, ai, que legal, cara. É colorido. Olha. Nossa, adorei. Ela tem a orelha. É, esse livro aqui é em inglês, né. Esse aqui também, a HQ também é em inglês, ó. Nossa, que legal, gente. Eu acho que é o livro todo em formato de HQ. Bom, eu vou ler o quanto antes. Talvez eu leia até esse mês mesmo. Porque, nossa, quero relembrar a história de Legend através da HQ. Bom, pessoal, foram essas minhas primeiras compras. E até, quando eu chegar às outras caixas, eu gravo pra vocês. Continuando aqui o unboxing. Chegou esse pacote aqui pra mim. Do Sebo Basques. Não sei se vai dar pra ver aí. Sebo Basques 2. Comprei pelo site. Eu comprei pelo site do Estante Virtual. Tá aqui. Eu já sei qual que é, porque já tá escrito aqui. Mas eu vou abrir com vocês. Bom, vem embalado nesse plástico bolha. Vou abrir. Bom, como já dá pra ver aqui, eu comprei mais duas edições das HQs de The Walking Dead. Comprei a edição número 10, que chama What We Become. E a HQ número 12, que é Life Among Them. Bom, eu tô na HQ número 6. E ela é em inglês, como todas as outras. Eu só compro em inglês, porque é em inglês bem fácil de se ler. Dá pra ver que é em inglês. Ai, tem um pouquinho de spoiler nessa capa, né? Mas tudo bem. Bom, essa primeira aqui, vou deixar o preço escrito aqui agora na tela sim. Porque eu não vou lembrar quanto eu paguei. Mas como eu já disse, comprei em Estante Virtual. É um site bem confiável em Estante Virtual. Claro que você tem que prestar atenção no vendedor que você vai comprar, né? Mas esse aqui é bem confiável. Comprei essa, já deixei o preço escrito pra vocês. E agora eu vou deixar o preço aí pra vocês do volume 12. Vou deixar aqui agora. Eu não sei se foi 20... Não foi, tá escrito 20, mas eu acho que foi 12. Eu acho que foi 12 cada um. Se eu não me engano. É, tá escrito 12 aqui. Se eu não me engano, acho que foi 12. Já vai ter aparecido aí pra vocês. Mas foi isso, essa minha compra. Comprei o 10 e o 12 nesse sebo. Em outro sebo eu comprei o 11. E quando chegar eu venho abrir também aqui pra vocês. Essa caixa pra mim. Chegou mais uma caixa. E eu acho que esse downbox vai demorar só um pouquinho pra ser postado. Porque tem duas encomendas minhas que estão paradas no correio. E o correio sabe como é, né? O correio brasileiro é péssimo. E daqui da minha cidade é horrível. Péssimo. Então, tem duas comendas minhas que estão presas lá no correio ainda. Mas essa que chegou do Submarine, chegou essa caixa aqui pra mim hoje. É uma caixa bem grandinha. Eu sei o que tem dentro, lógico. Mas eu vou abrir. Vou abrir aqui junto com vocês. Vamos lá. A caixa tá um pouco danificada, né? Mas não sei se os boxes estão danificados. Eu acho que... Não sei se eu já falei, né? Mas eu comprei dois boxes. Pronto, abri. Comprei dois boxes de livros. Que teve uma Black Knight. E esses boxes estavam muito, muito, muito baratos. Então eu tive que comprar. Olha aqui o preço que foi cada box. Olha o preço que foi cada box. R$29,90 a cada um. Vou tirar da caixa pra mostrar pra vocês. O que eu comprei foi o box de Fallen. Eu já tenho o primeiro livro. Que eu acho que eu paguei R$16,90, se eu não me engano, na Americanas. Mas o box eu achei que por R$29,00 tava muito, muito, muito barato. Não dava pra perder. Então, resolvi comprar. E... Eu falei, Vitória, eu vi o box de Fallen por R$29,90. Não sei se eu compro ou não compro. Ela falou, meu Deus, compra! Ela pagou R$40,00 em cada um desses livros. Então, por R$30,00, os cinco, né? Mais esse aqui, que é um extra. Tá muito, muito, muito barato. Então eu resolvi comprar. Vou abrir pra vocês verem. O box vem com cinco livros. E vou mostrar o... O box é assim, ó. Assim atrás. E assim do lado. Vem com o livro Fallen. Todos são da Lauren Cage. Vem com o Fallen. Não é versão econômica, ó. É uma versão comum. Normal, né? Não é econômica. Páginas amarelas. Aqui é a Lauren Cage. É uma versão normal. Normal. Vem com o Fallen. Vem com o Tormenta, que é o segundo. Também comum. É a versão normal. Que é preto, lá. Aquele ali azul, né? Linda essas capas, né, gente? Nossa, muito bonitas. Essa aqui vem com esse aqui, que é o Paixão. Que é o terceiro livro. Não é econômica. Esse aqui é um goiaba aqui dentro. Todos com orelha. E páginas amarelas. Também vem com o Êxtase. Que é o último. Nossa, essa capa é maravilhosa, gente. E esse aqui é um... Ai, que cor linda! Nossa, amei esse tom. Olha que lindo. Esse tom de roxo. E também vem com o Apaixonados, que é Histórias de Amor de Fallen. É um spin-off, eu acho. Não sei. Ai, que bonitinho. Esse aqui é rosa, olha. Que lindo. Amei. Achei que valeu muito a pena. Eu achei que R$29,00. Na verdade, eu tinha visto ele por R$40,00. Aí eu falei, Vitória, tu acha que R$40,00 tá bom o preço? Ela falou, nossa, tá muito bom, porque eu peguei R$40,00 em cada um. Aí eu não comprei, na vez que eu vi por R$40,00. E esperei. E tava por R$29,00, né? Por R$30,00. Aí eu... Dessa vez eu comprei. O que eu comprei foi esse aqui da Nora Roberts, que é o box de casamento. É assim o box, ó. E vou abrir pra vocês. Esse aqui veio com quatro livros. Eu nunca li nada da Nora Roberts, mas eu não sei se isso aqui é romance de época. Mas eu sei que se fala de casamento. Vou abrir pra vocês. Vem com o primeiro, é do Quarteto das Noivas. O primeiro, que é o álbum de casamento. Acho que não é de romance de época, não. Porque a mulher tá com a francesinha na unha. Vem com esse, que é o álbum de casamento. Muito bonita essas capas. Essas capas não, essa capa, né? Vem com o Mar de Rosas. Nossa, gente, que capa linda. Amei, olha que linda essa capa. Muito bonita mesmo, com esse buquê aqui de rosas vermelhas. O terceiro, que tem essa lombada maravilhosa, é o Bem Casados. Olha que bolo lindo, gente, olha. O terceiro, assim, com essa lombada linda. E o quarto é o Felizes para Sempre. Eu não sei se isso aqui são... Cada um tem uma história de uma mulher diferente, de um casal diferente. Ou se é sobre o mesmo casal. Não tenho ideia mesmo. Mas, quando eu leio, eu conto pra vocês se eu gostei. A minha última encomenda. Desculpa, eu tô segurando o celular com a mão. Mas é que eu tô muito sem tempo de montar todo o tripé e tudo e mais. Isso aqui não é uma caixa, só um papelãozinho. Então, eu vou gravar assim mesmo. Desculpa se tremer um pouco. Eu já cortei aqui. E vou mostrar pra vocês a última compra. Na verdade, tem também outra HQ. Só que essa outra HQ, eu acho que o Correio extraviou a minha encomenda. Então, eu não sei quando vai chegar. Então, eu vou deixar essa pro próximo book haul. E essa aqui vai ser a última encomenda. Vou soltar aqui pra vocês verem. Eu comprei dois volumes das HQs do Crônicas de um Mundo Morto, do Douglas Philippe, do Thiago Belotti. Tem Bruno Bebiano. Esse aqui é o volume 1, que é Crônicas de um Mundo Morto, um presente de Natal. Tem um marcadorzinho aqui, que legal. Aí, vem também. Ela é preta e branca, ó. O que é isso aqui aqui dentro? É um marcador. Ai, que legal. Acho que é tipo um... Para a Natália. Thiago Belotti. Ai, gente. É os autógrafos deles. Olha que legal. Nossa, que show. Opa, tem alguém pelado aqui. O que é isso? Mas é um HQ de zumbi. Vem com um marcador muito legal aqui, com o pessoal que tá envolvido na HQ. Foi R$25,00 cada uma. Achei um pouquinho caro, mas é um produto nacional, né? A gente tem que dar valor pros nossos nacionais. Aqui também vem com outro marcador. E com... Não sei o que é isso. Um colante, será? Não sei. Bom, gente. É isso. As últimas compras que eu fiz foram as duas HQs. Que eu vou mostrar bem direitinho pra vocês. No... No vídeo de... Book haul, tá bom? Bom, pessoal. Foi isso. Foi esse o unboxing. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dêem... Joinha no vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal pra receber todas as minhas atualizações. Um beijo e até a próxima. Tchau!